Vamos ver esse drama dos moradores da região central, vamos ver, pode soltar a matéria. Foi registrado um furto na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Um homem que foi avisado pela vizinha de que sua casa teria sido violada, compareceu na DEPAC relatando que na tarde de ontem a vizinha teria ligado pra ele, informando que viu um indivíduo saindo da casa, levando a TV e montando em uma moto e evadindo-se do local. A mulher teria tentado ligar pra polícia militar e a polícia foi até o local pra fazer rondas, mas não conseguiu localizar o autor do furto. O furto aconteceu no bairro Vila Verde, na Rua dos Poetas. Ainda falando em furto, no bairro Parque São Carlos, na rua Odonaldo Ferreira Dutra, um trabalhador teve o carro violado e o celular furtado de dentro do veículo. O caso aconteceu já no comecinho da noite. Ainda houve outro furto registrado na região sul de Tras Lagoas, lá no bairro Santos Dumont, na Rua Quinzinho de Campos. Uma mulher que está cuidando da residência da filha foi até o local pra verificar o que teria acontecido na casa quando percebeu que a janela estava arrombada. E dentro do imóvel, toda a fiação elétrica havia sido furtada por um vândalo. Outro furto registrado, mas esse com violência doméstica, foi registrado na DEPAC, já no finalzinho da noite. Um homem de 31 anos, que está respondendo em liberdade por diversos crimes, acabou invadindo a casa da ex-mulher, que ele não aceita o termo do relacionamento, lá no bairro Jardim Alvorada, e furtando um perfume e também uma aliança da vítima. A mulher chamou a polícia militar e relatou aos policiais que ele está no regime semiaberto e que não aceita o fim do relacionamento, e que diversas vezes agrediu a mulher e ameaçou de morte. E por isso, ela tinha feito um boletim de ocorrência e pedido uma medida protetiva contra o mesmo. Os policiais fizeram rondas pela Praça da Bíblia, ali na rodoviária, ponto conhecido como Local de Usuários, aonde o homem foi encontrado e preso em flagrante. O homem perdeu o benefício de responder o processo que estava tramitando a justiça em liberdade por descumprir os parâmetros judiciais que o beneficiavam em estar em liberdade, que era de estar depois das 22 horas na rua. Ele foi pego às 23 horas junto com amigos consumindo entorpecente e com os produtos furtados. O homem também vai responder por furto, violência doméstica, ameaça e descumprimento de ordem judicial. Após ser autuado, o homem foi levado para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.